Olá, a gente vai falar agora do céu astrológico de novembro, que é um mês super importante porque o sol está em escorpião. Sabe o que isso significa? Que você tem mais poder, poder de vontade, está precisando cortar coisas da sua vida? Esse é um mês para isso. A energia de escorpião, ela é muito boa para a gente tirar o que não precisa. Escorpião é um signo de água regido por flutão, então tudo aquilo que é desnecessário e supérfluo pode ser cortado agora. Hábitos ruins, relações difíceis, tudo que você precisa deixar e está difícil. Uma dica bacana é usar a energia das cores no mês. E como esse é um signo de água, invista em tons do oceano, todos do turquesa ao azul mais clarinho. Essas são cores que trazem serenidade, elas acalmam e aí a gente pode usar elas a nosso favor, principalmente num dia que você tem uma reunião difícil e o sol em escorpião deixa a gente mais vulnerável. E outra coisa, a gente tem nesse mês Vênus em Libra. Vênus é a deusa do amor e da beleza. Em Libra, que é um signo conciliador, é um mês ótimo para programar casamento, batização, casado, noivado. Você aí que está pensando em casar, por que não faz isso esse mês? Ele é ótimo para isso, ou no mínimo comece a fazer suas programações. E Mercúrio está no signo de escorpião, então qual que é a minha dica? Muito cuidado com as palavras, porque elas cortam mais que faca, já que a gente está mais sem paciência para pensar ou para ser diplomático. Mas ao mesmo tempo, esse é o Mercúrio que ajuda muito a lavar roupa suja. Tudo aquilo que você está precisando dizer para a sua família, para o seu parceiro, para o seu chefe, esse é o momento certo. Use as energias de novembro a seu favor, passe lá no canal no YouTube e se inscreva e aqui no portal by Mônaco. Se cadastre para saber todas as energias que o céu astrológico vai te contar. Um beijo para todo mundo e até a próxima!